Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. E no vídeo de hoje, voltamos com Resident Evil 3 em sua versão reimaginada de 2020 pela Capcom. Galera, acabamos de passar pela parte onde jogamos com o Carlos, né? E agora nós vamos aí voltar com a Gil e acredito que estejamos aí na reta final. Não sei se esse aqui vai ser o nosso último vídeo, mas tende a ser. Não sei. Vamos ver quantas horas ainda faltam na jogatina, né? Bora lá, vamos curtir. Quem tá gostando da série, meu, comenta depois. Já deixa aqui o seu like arrebentador, que nos ajuda bastante, galera, beleza? Então vamos lá, deixa o like aí e bora pra aventura. Vamos que vamos! Hum, 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 hum. Né? Já vamos dar uma olhada em tudo que a gente puder, porque é do jeito que eu imaginava, cara. Realmente a gente vai precisar, né? A gente vai jogar com a Gil. Estamos jogando. E temos que pegar todos os lugares onde não conseguimos dropar itens com o Carlos por conta da Gazua, né? Bora que agora dá. Aí, ó. Oxe, voltamos. Oxe, voltamos. Nossa, que bizarro. Não tinha nada? Isso deve ser o caminho do fundo. Ah, isso deve ser o caminho do fundo. Tchau, tchau. Como é que ninguém no hospital já percebeu tudo isso? Muito bom. Cara, dá um alívio quando vê isso aqui. Nicolai? Eu tenho que admitir, eu respeito seu tenacidade. Ah, legal. Safado. Safado. Que isso, cara? Um zumbi pelado, congelado. Ou muito quente, né? Não sei de onde caiu isso. Nossa, que bagulho bizarro. Porra, meu. Não morre? Que isso, cara? Que bicho é esse? Meu, tô começando a achar que isso aí não morre, não. Morreu, né? Caraca, meu. Que bicho é esse? Meu Deus, cara. Meu Deus. É um mini-nêmesis. É. Que bicho é esse? Que bicho é esse? Ok. Vamos lá. O que é isso? O cachorro, mano. Nossa, como eu odeio isso, cachorro. Cara, que susto. Cara, que susto. Ué. Pra onde a gente vai, meu? Aparentemente isso aqui não sobe. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aqui é onde a gente chegou. Tchau, tchau. Faltam mais dois. Tchau. Tchau. E aí a gente volta para o mesmo lugar praticamente. Tchau, tchau. 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 Cara, vocês estão ouvindo barulho? Ah, tá bom mesmo. Peraí, para, para, pensa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Alguma coisa lá em cima. Alguma coisa lá em cima. Agora, espera. Alguma coisa lá. Alguma coisa lá em cima. 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 Caramba. Agora foi. Tá. Se a gente for pra lá, tem o Hunter Gano. E aqui tem o Fusivo. Ótimo. É... É... Procure Fusivos 2 e 3. Nós temos o... Um... Um... Deixa ele aí, mano. Deixa ele aí, mano. Um... 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 Deve tá... Na... Na... Onde o Hunter Gano tava. Puts... Que nem tava ali no... Na capsula onde os zumbis estavam, né. Então, deixa eu já dar uma salvada aqui. E aí a gente vai tentar derrotar aquele Hunter. É isso mesmo, certeza. Cadê o safado? Olha lá, ó. Abra a boca. Mal uma vez. De novo. Puta, não tá. Nossa, eu jurava que poderia estar aqui, mas não tá. Tá, beleza. Não, galera. Definitivamente, aqui só tinha um mesmo. Aqui, não. Não. Não, aucune. Não, jamão. Não. Não. Não, umas. Vamos lá. 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 Aqui a gente não veio, né? É, ó. Aqui a gente não veio. Opa. Claro. É, ó. Ok. Ok. Pronto. Aqui. 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 Ah, ó. Ah, eu acho que ali é um atalho, né? Peraí. 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 Peraí, ó. Peraí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Jil. Tyrell. Eles estão dispostos de negociar. Eles vão chamar o ataque, e isso é um grande ataque. Nós podemos enviar a vacina para eles, antes que eles lançarem. Quanto tempo nós temos? Hora, talvez. Então não vamos perder mais um segundo. Aqui. Vamos lá. Nós vamos encontrar a vacina em frente. Vamos lá. Vamos lá. Puta merda. Oh, bicho, desgramento. Nossa, já era ele. Não? Puta merda. Assim que era para ter sido a morte do Brad, né? Mano. Caraca. Tenso, tenso, tenso. Olha que legal isso, cara. Olha que legal isso, cara. Você eu não vou usar mais, né? Então, armazena aí. Espera aí. Espera aí. Ah, não dá. Beleza. Tudo isso abaixo do hospital. Vocês têm noção? Morreu, né? Não. Ai, caramba. Onde você estava? Nossa, velho. Sai, 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 sai. Saco. Não. Nossa, velho. Apertar botão errado. Olha essa zora, cara. Não pode, cara. Não pode, não pode. Ah, meu Deus. Desgraceira. Para nada, né? Meu, olha esse lugar. Para começar a vacina de síntese, coloque os materiais na câmara. Ok. Muito bem. Que material. Synthesis? Eu tenho que fazer isso myself? Tudo bem. Eu tenho que descobrir isso. Antígeno adjuvante base vacinal potente. Tá bom, vamos lá. Deve ser fácil de achar. O que é que nós estamos aqui? Beleza, é um pendrive da umbrela. Ok. Ok. Não, não é, né? Não tem que pôr nada disso, não. É um pendrive, pô. Não. Sei lá, né, meu? Vou tentar de tudo, não sei. Não. Bora lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mano, qual é, velho? Não deu Nossa, cara O que esse bicho faz é brabo Beleza Cara, eu não tenho mais nada Puta merda, cara Ah, não, cara Morri Não vou conseguir escapar, não Nossa, velho Olha a minha vida, cara Meu, não tem mais nada, 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 nada É Tá faltando, com certeza Mas, puts Meu, só um milagre Tipo, essas minhas balinhas não fazem muito efeito naqueles bichos não, cara Não, aqui é onde o Nemesis está, pô Ah, deu ruim, hein, galera Deu muito ruim Olha, não cai, mano E tem um monte, cara Não cai Ah, mano Vambora, vai É É É Eu tô vendo Tá Tá, fedeu, galera Lado errado ainda Como eu tenho pendrive Eu consigo abrir outras portas Mas Já era Já era Tá, quando eu salvei, o que que eu tinha aqui? Não muito É Não tá num cenário muito diferente, não É O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Se essa arma estivesse carregada, né? Peraí, pra cá eu não tenho mais nada mesmo? Não. Override complete. Override complete. Employees are advised to carry an override key at all times. I might be able to use this to synthesize the vaccine. Maldição aquele bicho, cara. Ele vai vir pra cá, com certeza que ele vai vir pra cá. É, galera, eu acho que tem que voltar agora. Só que eu não tenho outros lugares... Como esses. Bom, vamos lá. Vou ter que atrasar. Aqui a gente não veio, né? Excelente. Aqui a gente não veio. O que é isso? Póvora. Nossa, excelente, meu. Aqui a gente não tinha vindo. Cacete, Calil. Cacete. Calil. Cacete, Calil. 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 Peraí, peraí, peraí Não, puto Ai, que burro Era pra misturar, velho Caraca É um Tyrant, não é? Uma fábrica de Tyrant Ó, os Hunter Beta Oh, que beleza, finalmente É, ó, Hunter Beta e Tyrant É, ó, Tyrant Maluco Nossa, muito bizarro Nossa, cara É, vou ter que apelar Mano, tá vivo De que jeito Tudo Ah! Cara, como que isso não mata, velho? Como que isso não mata? Puta roubada. Morri, cara. Puta, que roubado, cara. Que roubado, que roubado. Que roubado, cara. Que roubado. Mentira, cara. Mentira, mentira. Que mentira. Cara, aquele bicho é um hit kill, cara. Como que pode isso? Vem pra cá que eu percebi que eles voltam, né? Então? 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 E essa trilha sonora de pianinho, pessoal? Ó, e aqui é tentar passar, meu Só que se errar O problema é esse, mano Se errar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ah, não Ah, agora que eu percebi o quanto eu fui burro Ele é hit kill? Se eu deixar, meu Tá pedindo lá pra apertar o X Eu não aperto Não, burrada Burrada Burrão mesmo, galera Então, é chamado A nemesis A nemesis Ai, caramba Aí Aí Acho que agora já dá pra gente fazer Ai, meu coração Vamos lá Ah, claro Ah, claro Ah, claro Caraca, velho Caraca, velho Isso Isso mataria qualquer um, cara Ah, não Bom Bom, foi Bom, foi Mano Mano Ferrou Não tem mais nada Nada Ah, tão perto, galera Tão perto Tão perto Já era Não tem como, cara Não temos mais nada Nada, nada Putz, cara Não dá Não tem mais nada Ah 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 Faquinha 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 nele, mano Faquinha nele Olha lá Ela não dá Facada Tão perto Tão perto, galera Tão perto Aí Ah, não Morreu 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 Ai, caramba Tava muito perto, velho Caramba Como a gente Tava muito perto Tava muito perto Tava muito perto Não! Já era? Aí! Pô, meu! Que dificuldade que tinha sido aquela! Boa! 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 Ah, nem acredito! Acho que agora dá, hein? Para começar a síntese de vacina, coloque os materiais na mesa. A base da vacina. O que é isso? Não entendi. Não! 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 Yeah! É! Ai, nem acredito! Haha! Não, mano! Ai! Ai! Meu Deus, cara. Vai, vai, dá. Beleza. Salvar aqui. Beleza, pessoal. Vamos lá. Ao que parece, isso aqui tá bem na cara de final de jogo, né? Ai, vamos lá. Deixa eu armar tudo aqui, o que eu posso. Bom, pessoal. É isso aí, hein? Vamos ficando por aqui. Que perrengue, meu. Que perrengue. Tá incrível, tá incrível. Tá muito tenso também. Eu tô curtindo bastante. E acredito que o próximo vídeo realmente vai ser aí o final da nossa história, tá? Então, não se esqueçam de acompanhar o próximo episódio. Pra gente ver, né? O final de tudo isso. Que fim que a Capcom resolveu dar pra essa versão reimaginada. Que eu tô bem curioso também. Galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Link tá na descrição. Assim como também o link pra vocês entrarem e participarem do nosso grupo no Telegram, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.